Apesar da derrota para o Vila Nova na última partida, o saldo da 29ª rodada não foi dos piores para o Guarani. Isso porque com os tropeços de Operário e Brusque, a distância para deixar a zona do rebaixamento permaneceu em dois pontos. Ficou triste na verdade, né? Por não vir com a vitória, mas triste ainda de vir com a derrota, podendo tirar um empate. Isso é ruim, mas agora a gente não pode olhar para trás, a gente tem que olhar para frente e chegar lá e em Ponta Grossa, se Deus quiser, voltar para a vitória. Como dito por Rodrigo Andrade, o melhor a se fazer a partir de agora é olhar para os próximos compromissos. Isso porque até o final de setembro, o Bugri tem mais três confrontos diretos em sequência. Além de enfrentar o Operário amanhã, o Alviverde também tem pela frente o Novo Horizontino e CSA. Três equipes que brigam atualmente na parte de baixo da tabela. E dos três confrontos, dois vão ser longe do brinco de ouro. Situação que deixa a tarefa ainda mais complicada para a equipe Alviverde. Fora de casa, Mozart ainda não conquistou nenhuma vitória em sete partidas disputadas. Foram três empates e quatro derrotas, com apenas 14% de aproveitamento. Números que influenciam diretamente na má campanha bugrina na competição. E amanhã, em Ponta Grossa, o Bugri precisa quebrar esse jejum negativo para voltar a respirar no campeonato. Não, acho que eles têm o valor deles e a gente tem o nosso, né? A gente não tem que temer, não. A gente tem que ir lá, jogar de igual para igual, impor o que a gente trabalhou e ir atrás dos três pontos. Com quase uma semana de descanso, o Guarani vai ter praticamente força máxima para a partida contra o Operário. Sem nenhum jogador suspenso, a única dúvida fica por conta de Júlio César, que foi substituído com dores musculares ainda no primeiro tempo no duelo contra o Vila Nova. Para o lugar dele, Mozart pode optar pela entrada de Jenison ou Bruno José, ou até Edson Carioca. A partida contra o Operário está marcada para sete horas da noite, no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa. Olha, os resultados da 29ª rodada foram bons. Com isso, com os concorrentes perdendo, o Guarani continua, se mantém a dois pontos do primeiro time que abre, que está fora do Z4, que é o Brusque. O Brusque tem 31 pontos e o Guarani está com 29. Então, a rodada realmente, toda ela foi boa para a equipe do Guarani. Só que o Guarani tem que fazer a parte dele, tem que ir lá e vencer a equipe do Operário. Agora, como vencer a equipe do Operário? Tem essa dúvida do Júlio César, pelo que tudo indica, da última partida, ele vai colocar o Bruno José, muito contestado. E também estou aqui pensando que pode ser que ele tire o Yuri do time, para promover o Jenison, que era o titular, e até já entrou no lugar do Yuri na última partida, derrota para o Vila Nova por 2x1. Se ele fizer isso, ele vai cometer uma injustiça absurda, além de prejudicar o time do Guarani. Vai tirar o cara que está fazendo gols, né? Não, o cara, o Yuri não pode sair do time. Agora, por que ele não coloca um meio de campo? Ali, o CH sempre diz isso, né? Para tentar povoar um pouco mais esse meio de campo, jogar com três volantes, deixa o Giovani Augusto na articulação e coloca dois homens espetados lá, e o Yuri e o Jenison. Pô, ficaria um time agressivo, ficaria um time com mais qualidade, um time que povoa um pouco mais o meio de campo. Agora, o problema é que ele não consegue, parece que ele não tem essa visão de que as coisas não estão acontecendo. Não, mas mesmo assim eu vou manter. Só fica trocando as peças e as coisas não acontecem. Aí sai o Julio César, não pode jogar, joga o Bruno José. Ah, o Bruno José sai e vai voltar o Julio César. Cara, tenta mudar um pouco. As coisas não estão dando certo. É simples isso. Pô, traz o meio de campo com um pouco mais de gente. Ah, mas eu não quero jogar com três volantes. Ok, traz o Isaac para jogar ao lado do Giovani Augusto. Dois meias, dois volantes e dois homens na frente. Dois caras que sabem fazer gol. Olha, Batista, eu acho que já passou da hora, né? De uma mudança radical nesse time do Guarani. Mudança de plataforma. Mudança no esquema tático. Mudança de atitude. Poxa, a vida do Guarani não consegue sair. Parece que está atolado ali. Não anda. Fica sempre ali no mesmo lugar. Haja vista de que quando o Mozart chegou, o Guarani estava na mesma posição que está hoje. Então, precisa ter mudanças radicais. Senão, as coisas não acontecem. E hoje, olha, eu estava dizendo. Em alguns momentos já convivi diversos momentos parecidos com esse do Guarani. Aí, chegava o treinador, chegava, não está dando certo. Trazia moleque da base, mudava esquema. Colocava negro que nunca tinha ido para o jogo, colocava para jogar e as coisas aconteciam. Mas são mudanças radicais. Porque o que ele tem feito até agora não está dando certo, pô. É, ele vai se igualar ao mesmo número de jogos que o Guarani tinha quando ele chegou, né? O Guarani tinha 15 jogos na competição, 28% de aproveitamento. Ele melhorou. Ele tem 38% nesse recorte da presença dele comandando o time do Guarani. Melhorou de 28% que tinha o Guarani para 38%. O Guarani tinha duas vitórias. Ele conseguiu quatro vitórias. Mas ainda é insuficiente e é por isso que o Guarani está nessa situação. O técnico é muito teimoso. Ele morre, mas morre abraçado com o esquema dele. Ele já viu que tem possibilidade e tem alternativas. Antes talvez não tivesse. Mas agora ele tem alternativas, não. Ele morre abraçado com o 4-3-3, que é o esquema preferido dele. O Batista é pregar no deserto, cara. Pregar no deserto. Nós temos que falar aqui a nossa obrigação. É conceito dele, não adianta. Para mudar, tem que mudar o treinador. Agora, resolve o problema do Guarani? Eu acho que não. Porque este time também, Batista, ele não reage, né? Se fosse jogador do Guarani, eu teria um outro comportamento do que tem muito jogador tendo aí. Pode falhar do jeito que está falhando, né? Aí ele já falou 350 mil vezes a mesma coisa aqui. E eu lamento muito dizer isso. Se o grupo não tiver consciência de que a situação é grave, eles não vão reverter. Eu assisti com atenção, Gleger e telespectadores, Cruzeiro e Operário. O que esse time do Operário correu, cara? Ele jogou de igual para igual contra uma equipe que tinha o Mineirão à sua disposição, torcida, um time cheio de confiança, líder no campeonato, foi lá e encarou. Com organização, time que bota a bola no chão. Deu trabalho para o Cruzeiro em muitos momentos do jogo. Eu estou extremamente preocupado com o jogo de amanhã. E ele vai de Bruno José de novo, ele vai de Vilela de novo. E provavelmente ele vai tirar o Yuri do time para colocar o Jenison. Está errado, mas ele vai fazer isso. O que eu vou dizer? Torcer para que dê certo, né? Agora, não muda tanta coisa assim não, viu, Batista? Com sessão aí do centroavante, que eu jogaria com os dois ao mesmo tempo. Se trocar Vilela por Martinson, desculpa. Vai mudar 6 por 6,5 para mim, né? Aí ele vai acrescentar o que mais? Que material humano que ele tem? Eu também faria isso. Eu colocaria mais um cara no meu campo de marcação. Ele parou de utilizar muitos jogadores aí que eu não entendo. Não entendo. Então, eu desejo sorte, mas eu não estou com muita esperança mais, não. Mas qualquer um que ele colocar no lugar do Vilela vai ser melhor do que o Vilela. Cadê o índio, hein? Falando nisso, hein? O índio está no elenco, faz parte do elenco. Está encostado, mas ele faz parte do elenco. O índio joga muito mais que esse Vilela. Muito mais. Então, é isso que não dá para entender, ué. Qualquer um que ele colocar ali esse Vilela não funciona. Ele é água de salsicha. Você falou na última transição sobre o Bruno José. Legal, ele fez gol e tudo. Talvez isso eleve o moral dele. Mas o Bruno José joga mais do que ele está jogando. Ele está nitidamente incomodado com a situação, está abalado psicologicamente e não tem confiança para jogar. Mas eu achei que ele foi bem contra o Vila Nova. Você viu o primeiro lance dele, Batista? A chuteira dele quase saiu fora do brinco de ouro, cara. Ele furou dentro da pequena área. Na partida contra o Vila Nova, o primeiro lance dele, ele exigiu uma grande defesa, uma defesa extraordinária do goleiro do Vila Nova. Tem razão. Então, ele entrou bem na última partida contra o Vila. Reflexo, talvez, do gol que ele tinha marcado contra o Tom Benci, placar de 3x0. Ele marcou o terceiro gol. Júlio César se machucou, jogou dois minutos. E aí ele entrou e entrou bem. Jogou uma ótima partida contra o Vila Nova. No segundo tempo, aí teve o erro do treinador. Ele tinha que ter substituído o Bruno José. Não estava aguentando mais fisicamente. Caiu de rendimento. Aí, o que o treinador fez? Tirou o Yuri. Tirou o Yuri. E manteve o Bruno José até o final. Não é porque o Bruno José entrou no lugar do Júlio César que ele não podia ser substituído. Não é proibido, né? Não, não é proibido. Ele poderia ter feito a alteração. Qual é o problema? Tirava o Bruno José. Não. Então, manteve o Bruno José se arrastando em campo, estenuado, exaurido. E tirou o Yuri, que é o homem do gol. É o cara que não pode sair. Então, algumas aberrações, né? Onde está o Bruno Miranda? Quem? Bruno Miranda. No banco. Ah. Onde está o Bruno Miranda? Não, mas ele falou isso lá atrás, né? Mas ele falou... Mas eu acho que ele estava brincando. É possível, cara. Estava brincando, não. Não. Jogou em vários países aí o Mozart. Você acha que não ia conseguir se comunicar, né? Foi ele que falou. Ele falou que ele estava usando o Richard Rios. O Montoya. É, para fazer a tradução ali e tal. Mas não é esse o motivo, não. O motivo é que talvez o Bruno Miranda fisicamente não tenha condição de aguentar aí um tempo maior, né? Então, ele está entrando em pedaços de jogos. Entrou no jogo contra a equipe do Vila Nova, num pedacinho de jogo. Ele estava jogando com ritmo de jogo? Ele estava jogando lá no Bolívar. Não sei, não sei isso. Mas vamos aguardar, como diria o outro. Tem muita coisa que a gente não tem resposta no Guarani. Eu vou, mais uma vez, o que eu utilizo para a situação do Guarani. Um avião não cai por um motivo só. O problema não é só o treinador. Agora, esse mistério ninguém consegue desvendar. Por que que esse time não joga? Amanhã o jogo é sete da noite. Com a narração de Leandro Bolli, está registrado. Coladinho, na sequência, tem o jogo da macaca. Eu estarei no comando. Você também pode nos acompanhar pelo youtube.com.br Marra Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, faça sua inscrição no canal de vídeos.